Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso de orações condicionais. Let's get started! As orações condicionais expressam uma condição. São um tipo de oração subordinada e que normalmente começa com a conjunção if ou unless. Pode vir antes ou depois da oração principal. Repita as frases em inglês. Se você tivesse convidado ela, ela teria vindo conosco. If you have invited her, she would have gone with us. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria feito universidade. Se eu soubesse o número dele, eu ligaria para ele. If I knew his number, I would call him. Se você tomar este medicamento, você melhorará. If you take this medication, you will get well. Se você tivesse vendido sua casa naquela época, você estaria rica agora. Se você tomasse seu café da manhã, você não estaria com fome agora. If you ate your breakfast, you would not be hungry now. Se você tivesse se casado comigo, nós dois poderíamos ter sido felizes. If you had married me, we both would have been happy. Se você falasse uma língua estrangeira, você poderia conseguir um emprego melhor. If you spoke a foreign language, you could get a better job. Eu poderia casar com ele se eu quisesse. I could marry him if I wanted to. Se o seu computador estragar, você perderá o trabalho, não salvo. If your computer crashes, you will lose unsaved work. Quando me atraso, meu pai me leva para a escola. If I am late, my father takes me to school. Se você se comportasse mais educadamente, eles poderiam te ajudar. If you behaved more politely, they might help you. Breathtaking! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. Obrigada por assistir. Practice every day and until next time.